Sérgio, o seu novo romance se chama A Vida Futura e se passa no nosso presente, né? Qual é a personagem para quem o futuro coincide com o nosso mundo? O nosso Machado de Assis, né? Eu cometi essa loucura de incorporar o Machado, de ser o cavalo do Machado, de tentar reproduzir a linguagem dele e brincar com isso. É claro que é uma comédia, né? Fazer isso num registro realista seria uma completa insanidade. Ele vem acompanhando o José de Alencar, que está revoltadíssimo com a notícia de que tem uma professora disposta a reescrever os textos deles. Desde o início, a ideia era usar esse olhar do Machado, irônico e tudo, para olhar o Brasil do presente. Como é que foi lidar com a língua do Machado? Como é que você lidou com a tentação e o risco de parodiar o estilo de um escritor inimitável? Para começar, eu não estava em meu juízo perfeito quando eu tomei essa decisão. É uma coisa bastante imprudente. Agora, foi divertidíssimo. Foi divertidíssimo. Eu gosto de brincar com registros variados. O meu livro anterior, A Visita de João Gilberto ao Norte dos Baianos, cada conto é um registro diferente. E ali, nesse livro, tem um conto chamado A Fruta por Dentro, que se passa na noite de núpcias da Capitú. E o narrador entra na cabeça da Capitú. E eu acho que isso foi um conto que eu acho que é o meu conto preferido desse livro. E eu acho que ele me deu coragem, sabe, Manuel, para... Já que eu entrei na cabeça da Capitú, agora eu quero entrar na cabeça do pai da Capitú. Eu tive muito receio de como isso seria recebido, né? Porque você brincar com o Machado pode ser visto como uma coisa até de mau gosto. Afinal de contas, por que fazer isso? Agora, as primeiras leituras têm sido muito positivas, assim, acho que as pessoas entenderam a piada. Esse tom muito machadiano dos primeiros capítulos, ele vai se esvaindo aos poucos à medida em que ele convive com o nosso presente, o que já estava dentro dos planos, né? Ele vai aprendendo novas palavras, ele vai... A prosa dele vai se tornando um pouco mais contemporânea. Quando eu acabei, isso eu não aguentava mais, né? Eu fiquei muito aliviado de poder largar essa sobrecasaca do Machado e poder sair de camiseta de novo. Ele vai para o Rio de Janeiro, então ele encontra milicianos. No tempo dele, a palavra milícia tinha outro sentido, né? Era uma coisa, uma força paramilitar que funcionava como polícia e tal, mas era oficial. Ele acaba caindo numa universidade que está muito empenhada em discussões de gênero neutro, né? Ele se defronta com o fato de que ele virou negro. Ele, com certeza, ele foi, ele era negro, né? É justo que ele seja reivindicado pelo movimento negro, mas ele não fica muito à vontade como bandeira. Ele é um sujeito que fez de tudo, né? Ele não foi um abolicionista, já foi acusado, inclusive, de ser um traidor da raça em outros momentos históricos. Ele não foi um militante da anti-escravidão, né? Não foi. Não muda. Não muda.